Eu cheguei a Montreal como imigrante dia 15 de fevereiro de 2007. 15 de abril de 2008. 29 de agosto de 2009. Nós viemos para Montreal para fazer o mestrado. Morar em um outro lugar que não fosse o Brasil. A necessidade de ampliar muito o meu mundo, muito. E... foi difícil. O acaso me fez ter mais amigos brasileiros. Ou não. A gente acha que vai ser fácil, mas é muito difícil a adaptação. Tudo começa do zero quando você sai do país. A maior identificação, na verdade, que existe nessa amizade entre nós, desse nosso grupo, é o fato de ser brasileira. O que a gente conhece uma da outra é o que cada uma mostra nesse momento. Gosto de pensar que as relações são sólidas, mas na verdade é só o tempo que vai dizer mesmo se elas são sólidas ou não. Eu não vou ficar aqui mais 14 anos para desenvolver 18 anos de amizade com elas. Não sei se eu tivesse conhecido essas meninas no Brasil, se seria como é agora. É triste, é triste. Talvez os assuntos não teriam sido os mesmos no começo para poder despertar esse interesse. Mas eu prefiro pensar assim, que pelo menos a gente viveu isso. No Brasil, a gente nunca tinha pensado como é que você faz amigos. Tchau. 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 Tchau.